Você está na carreta sonho meu, muito mais diversão É um roubo Coral do Novo Rapado Sábio foi pra pista botando bagulho doido Voltamos com o jipe preto e o corolado novo Voltamos com o jipe preto e o corolado novo Curagão com o jipe preto e o corolado novo O jipe preto e o corolado novo Passe a respeitar essa quadrilha do roubo É um roubo Corolado novo Corolado novo Corolado novo Siga o Instagram Arroba carreta sonho meu oficial O God Mano Nova Letra 2022 Fortale